Olá, tudo bem? Como foram de semana? Passaram bem? Como é que está na sua casa? Aí com a pandemia acontecendo, todo mundo dentro de casa, estão se cuidando. Lembra que eu sempre falo no final do programa que o importante, o que importa mesmo são aqueles que estão dentro de casa. A gente nunca foi tão valorizada essa frase como está sendo valorizada agora, não é verdade? Como é que vocês estão aí? Se dando bem? Dá uns perrenguezinhos aí, né? Normal, né gente? A gente cuidando dos velhinhos, dos idosos, das crianças, das pessoas que têm alguma dificuldade ou têm alguma doença. São esses que a gente tem que cuidar com muito amor e muita paciência, muito carinho, né? Sair de casa só não preciso mesmo. Nós aqui do Casa Ideal, da TV Paraná, muito, muito, com muita responsabilidade social. O Alexandre, os funcionários, o nosso Luciano. Estamos fazendo de tudo para levar para você aí na sua casa a nossa TV, mostrando com qualidade tudo que a gente tem aqui, né? Na nossa cidade. Hoje, principalmente, o esforço foi muito grande. O Luciano está bem longe aqui de mim. Nós estamos em um ambiente mais fechado, que é o estúdio. Então, a TV Paraná tem uma responsabilidade social que, assim, eu me orgulho de trabalhar aqui dentro da TV Paraná. De estar aqui com eles, ser parceira deles aqui. Porque é muito legal como eles têm essa responsabilidade e como vão passar isso para você. Não só aqui o Casa Ideal, mas todos que entrarem aqui para falar com vocês a partir de agora, já vão falar sobre isso aí também, dos cuidados e como a TV está atenta a tudo, né? Ao noticiário, a tudo que está acontecendo, né? E, gente, vamos pensar em coisa boa, né? Em um pouco mais de alegria. Aproveita que você está aí na sua casa todo dia, toda hora. Dá uns arrematezinhos aqui, uns cuidadinhos, apertãozinhos nos parafusos. Cuida aí para a sua dona, para a sua madame, né? Para a esposa. Ajuda no que pode. Olha, é uma delícia. Acaba sendo muito bom quando junta todo mundo em casa e um faz uma coisa, tu faz outra. E a gente se ajuda, né? Olha, hoje o Casa Ideal vai falar um pouquinho sobre o que é uma cozinha de apartamento. A gente sabe que a cozinha de apartamento, os apartamentos são menores, né? As cozinhas hoje estão menores, né? Então, hoje o Casa Ideal quer falar sobre isso aí, né? Já falamos tanto sobre gourmet, não é verdade? O que fazer, como fazer um gourmet, né? As melhores ideias para você fazer. A iluminação de um gourmet, o piso, o revestimento de parede. Fomos em lojas, tá? E mostramos de pertinho tudo. Tudo que nós havíamos falado, né? E todas as ideias que foram dadas aqui, né? Mas nossos espaços estão cada vez mais verticalizados, não é? Nós vemos apartamentos aí que estão cada vez mais no nosso dia a dia. Quando menos eu espero, estou andando na rua, não sei com você, né? Mas eu já vou falar. Quando eu estou andando assim, de repente eu olho assim, aparece um prédio novo. Veio da noite para o dia de jeito nenhum, né? É que está assim, muitos, muitos estão crescendo, né? Muita coisa adiantada, muitos apartamentos adiantados e na correria do dia a dia a gente não fica prestando atenção nas construções, né? Nem nota. E quando vê, já tem mais um prédio acontecendo aí e a nossa cidade cada dia ficando mais bonita e mais moderna, que eu acho que a Arapongas é maravilhosa mesmo, né? E dá gosto de ver, hein? Está crescendo muito. A opção, gente, para apartamentos está cada dia maior. Talvez assim a gente pense que seja pela segurança. A gente sabe o quanto pode ser inseguro a gente morar numa casa. O gasto para manutenção também é uma grande, é um peso grande, né? Para quem vai para um apartamento. Muitas pessoas gostam de apartamento, muitas mesmo. Mas também tem muitas que abrem mão, não abrem a mão do quintal. Eu sou uma delas, que eu amo quintal. Independente, hoje a maioria busca morar em sua própria casa ou apartamento, né? Olha, antigamente, olha, está aí perto de você alguém que vai falar que é verdade, hein? Antigamente era muito natural a pessoa casar e já pensar aonde que ia alugar a casa, o espaço para morar. Não pensava, assim, em comprar, era muito caro. E que aí, com o tempo, os financiamentos e as formas mais facilitadas de pagamento ajudaram a dar um up, assim, na compra. Do seu próprio cafofo, assim, sabe? Mas, devemos lembrar que espaços verticalizados geralmente não são grandes. E, cada dia, aparecem uns menores. E é para atender, a gente sabe, algum público mais específico. Por exemplo, os estudantes, que eles precisam do quê? De kitnets, né? Em cidades universitárias, né? A nossa cidade tem universidade aqui, que é a Unopar. É muito fácil de encontrar. Ou os apartamentos menores para apenas o casal. Quando a família está crescendo, também existem apartamentos maiores. Mas a maioria já vem com o espaço bem aproveitadinho para cada ambiente. Sem desperdício. Isso deixa, muitas vezes, pequeno, não é? Mas o tamanho não é documento. Se você contrata um bom profissional, um design, que saberá aproveitar cada cantinho e, ao mesmo tempo, priorizar o espaço para o convívio, olha, gente, não tem como. Fica maravilhoso. Não adianta encher de imobiliário e não conseguir andar direito depois. Tem que ter um aproveitamento total da área. Então, um bom profissional, ele vem para isso. Ele vai deixar o local bacana para a gente, para você morar. E bonito, harmonioso e bonito, né? Ergonômico, tá? Hoje, nós iremos abordar, então, a cozinha de apartamento. Você não acha legal? Eu acho que é legal, porque nós estamos tendo muito apartamento novo. E, às vezes, a pessoa compra o seu AP e fica lá com medo de mexer, né? Ah, não dá para colocar muita coisa. Dá para deixar, sim. É uma cozinha planejada, que é o que tem. É o sonho de muitas pessoas que moram em apartamentos. Além de deixar o ambiente, assim, mais organizado, é possível personalizar. Sabia? Assim, o cômodo, conforme a sua personalidade mesmo. A cozinha americana acabou virando uma tendência de mercado para apartamentos. Vocês estão vendo aí várias imagens que são muito legais. É para inspirar vocês aí em casa de dar uma mexidinha na sua cozinha. Dá uma olhadinha nessa que eu separei. Eu acho que você já ouviu falar sobre uma cozinha americana. A cozinha americana, gente, ela usa apenas meia parede como separação da sala. Não sei se você agora vai notar nas imagens que estão passando que existe uma paredinha mais baixa aí, né? Entre a sala de jantar e a sala de estar, em apartamento. Esta meia parede geralmente tem uma pedra, uma bancada ali, acaba virando uma bancada, né? Que pode ser um mármore ou um granito. Em cima aí vai servir até como um balcão entre a cozinha, a sala de jantar e a sala de estar, se tiver perto da sala de estar. Tá? Ela é muito útil. Para espaços pequenos, já que pode dar impressão de amplitude, pelo fato de não haver divisões, ela é muito usada. O balcão que separa a cozinha da sala pode ser planejado também e usado, inclusive, como um balcão para refeições rápidas ou ser usado para receber amigos, tornando um ambiente comum, tanto para a cozinha quanto para a sala. Esse balcão não precisa ser necessariamente de concreto, de tijolo, massa e tal. Não, pode ser também de MDF ou de madeira, que é legal, tá? Apesar da integração, não é preciso que a decoração desses ambientes sejam iguais, tá? Afinal, gente, são funções e cômodos diferentes, que consequentemente permite um contraste de visual. Uma das opções é deixar, por exemplo, a sala em um tom mais neutro e na cozinha ao contrário. Para criar a continuidade visual, sabe aquele negócio que parece tudo junto? Basta utilizar o mesmo piso, tá bom? A delimitação com o forro de gesso, que é do teto, também dá esse ar amplo e integral. Se por um lado, a cozinha americana tende a aumentar a sensação de espaço, por outro, a área para armários tende a diminuir. Com isso, é necessário um bom projeto de interiores, como eu já havia falado, para abrigar bem o espaço de moto bonito, funcional. Ainda mais quando se utilizam bancos altos em frente ao balcão, tá? Da cozinha americana. Então, tem que ter esse cuidado. Compensa chamar um bom profissional, porque ele vai te ajudar até a economizar na sua obra, tá? Na sua reforma, aí na sua cozinha, porque às vezes sozinha a pessoa vai gastando mais, porque não acerta que tira, arruma e gasta mais. E o profissional não deixa acontecer isso. Vai acompanhar a sobrinha aí, a sua reforma e vai ficar bacana, tá? Em cozinhas americanas pequenas, vale abusar também de cores claras, tá? É tanto a colorida como a clara, mas a clara, a gente sabe que aumenta a sensação de espaço, e a luminosidade também, viu? Ou então, utilizar a cor escura em poucos detalhes para destacar a cozinha e dar uma sensação de profundidade, tá? Dê preferências para objetos decorativos funcionais, já que não tem muito espaço. Então, você manda ver na cor de batedeira. Olha, cafeteira fica legal, né? Essas batedeiras, cafeteiras vermelhas, amarelas, fica lindo, né? Livros de receitas, você pode pôr com capa colorida, capa grossa. Então, você tem que aproveitar mesmo e mandar ver. Tempero, fruteira. Nossa, olha, aqui é um artifício bem legal para deixar bem feliz a sua cozinha. Fruta, gente, elas são coloridas, são lindas, né? E os eletrodomésticos, né? Que tragam mais cores e destacam sem pesar muito no visual da cozinha, tá? Então, olha, dá uma olhadinha nessas imagens que eu separei. E eu vou parar só um pouquinho, tomar uma aguinha e volto já. Fica com essas imagens aí para você. Vai se inspirando! Música Música Oi, gente, eu sou a Diva, professora de natação aqui da Academia Aquanadi. Estamos aqui hoje na aula das crianças de 4 a 6 anos de idade. A natação é super importante. Ela desenvolve as crianças tanto na parte psico, social, físico. E a gente vai dar umas diquinhas para vocês, tá bom? Música Essa turminha aqui é uma turma de adaptação e aprendizado de natação. Agora eles estão fazendo um exercício de pernadinha do nado de crau. Música Música Agora a gente está trabalhando, tentando trabalhar um pouquinho, a técnica da abraçadinha do nado crau. Então as crianças escorregam a mão pela parede para começar o movimento do nado crau. Música A gente está aqui agora com a turma dos bebês. Essa turma é de 1 a 3 anos de idade, 3 anos e meio aqui hoje. E é um trabalho realizado com as mães. Música Somos da equipe Aquanad. Estamos localizados na rua Perdizes, 1514, juntamente com a Academia G2 de Musculação. Atendemos aqui crianças a partir dos 6 meses de idade. E adultos de todas as idades. Desenvolvemos um trabalho de natação adequado a qualquer idade. O telefone aqui é 999-062665 ou 3252-2665. Música Música H3O Lavanderia, lavamos roupas de festa, roupas dia a dia, roupas de cama, pelúcias, calçados, bolsas, cortinas, malas, couro, tapetes, carrinho e cadeirinha de bebês. Enquanto você descansa, trabalhamos por você. Delivery, segurança, praticidade e comodidade que você merece. H3O Lavanderia, rua Drongo, 949, telefone 3252-3330. Venha nos fazer uma visita. Música E voltamos com o Casa Ideal, gente. Vamos continuar nosso papo aí de cozinha pequena para apartamento. Se você tem aí um apartamento, então aí todo mundo junto, né? Estamos, né? Estamos todos juntos dentro de casa. E tá afim de dar uma mexida aí no seu apartamento. Vai acompanhando aí que eu vou dar umas dicas aí mais pra frente. De como você pode mudar um pouco a sua cozinha e dar uma ajeitada você mesmo, tá? Porque olha, pra projetar um ambiente pequeno, gente, ele é um desafio mesmo. E eu sei que é isso, viu? Mas com algumas pesquisas, se você quiser fazer sozinha e se inspirar naquilo que a gente vai mostrando aqui, o Casa Ideal sempre tá mostrando coisa nova pra você. Lojas aqui de Arapongas, onde você pode comprar as coisas. Tipo, a gente fala, mas a gente mostra, né? Bate na cobra e mostra o pau, como diz o meu irmão. Então, você pode assistir o Casa Ideal. Perdeu algum, vai lá no YouTube, acessa aqui esse link, tá vendo? Acessa o YouTube lá que você vai ter a lista de todos os Casos Ideal que já foram passados. E você procura o que você acha que vai ser melhor ali pra te ajudar a arrumar dentro de casa. Porque sempre a gente tá dando dica, tá, gente? Então, se você buscou alguma inspiração, que tem que estar assim, inspirado, né? Daí é só planejar o seu espaço de forma mais divertida, viu, gente? Tem que se divertir, vai mexer, tem que se divertir. Esse negócio de ficar bravo, nervoso, começar a tacar coisa pro chão, para tudo, nem adianta. Tem que fazer a coisa com alegria, tá bom? Eu tenho umas dicas pra você agora que quer mexer na sua cozinha aí e não sabe o que faz. Olha, você tem que mesclar, tá, prateleiras e armários, tá, em cores modernas e alegres. Ah, mas eu só tenho aqui mais antigo. Pega uma tintinha aí, liga aí pra Aratintas lá do Marquinho, sabe, que é um parceiraço aqui nosso do Casa Ideal. Pede pra ele mandar uma tinta aí pra você, que você pinta o seu armário. E dessa forma você vai equilibrar o visual da cozinha, se você colocar prateleira e armário, tá? Encostar os móveis na parede é a melhor solução para ambientes pequenos, tá? É outra dica, mesa, banquetas, o que for, faça tudo pra encostar os móveis. Trabalhar com proporção é a melhor forma de otimizar um espaço pequeno, tá? No caso da cozinha, procure eletrodomésticos que suportam o tamanho do ambiente. Não adianta você ter um negócio enorme lá, um fogão gigante e a sua cozinha ser desse tamanho. Então, vamos pensar no tamanho das coisas. Pra cozinha pequena, tudo tem que ser mais pequeno, né? Assim o layout ficará mais harmônico e funcional. Você sabe que é layout, né? Que é aquela planta baixa, onde você vai. Então, tem vários tipos de cozinha que você pode montar. De deixar a geladeira em frente ao fogão, a geladeira do lado, a geladeira do outro, a cozinha em U, a cozinha em V. Então, tem vários layouts de cozinha, tá? Ao escolher o preto na cozinha, procura equilibrar, gente, com um tom mais claro. Pra dar essa impressão de modernidade e leveza ao mesmo tempo, tá? Então, escolher o preto nos armários, joga cores claras no restante que tá perto de você, tá? No caso de cozinhas extremamente pequenas, quando são muito pequenas, tipo kitnet que a gente falou. Procura utilizar o balcão como uma mesa de refeição ou outras atividades que você pode usar pra estudar e tal. Então, esse balcão não pode ser feito em construção, colocar ele como um tijolo fixo. Faça de MDF ou peça um armário de MDF ou madeira mesmo, de forma até que você possa arrastar esse imobiliário e levar pra outro lugar, tá? Que acaba sendo móveis multifuncionais, com outras funções. É uma das soluções pra ambientes pequenos, né? A gente acaba usando esse balcão multifuncional. Você leva pra um lado, vai ser teu escritório, vai ser a mesa de jantar, mesa de comer, de se alimentar, tomar um cafezinho. Então, pensa nesse tipo quando o apartamento é muito pequeno. Pendentes sobre a bancada são lindos. Pode caprichar, dão o maior charme. Só que se o ambiente for pequeno, lembra em tamanho. Ele também tem que ser pequeno, não adianta pra um muito grande que fica feio, tá? Então, pensa assim, a bancada, o tamanho da sua bancada, o seu pendente não pode passar muito fora dela, tá? Crie um design diferente para o balcão. Você mesmo desenha lá o seu balcão diferenciado na hora de mandar fazer esse balcão, tá? A cozinha americana pequena, a bancada com recuo, ajuda a deixar os bancos organizados. Tipo assim, você faz a bancada, mas em vez do banco parar em frente, você tem como encaixar ali embaixo. Então, tem um recuo. É legal ter nessa cozinha americana o recuo, quando é feita no tijolo, tá? Então, os bancos não ficam no limite da bancada, elas ficam embaixo. Os pequenos centímetros, gente, parece que não, mas faz uma diferença nesse tipo de espaço, você não tem noção. É uma diferença enorme. Com técnica para as cores certas, você pode deixar o pé direito mais alto. Ou com maior profundidade, sabia disso? Então, o teto mais claro que o piso, permite essa ilusão visual. Você vai ter a impressão que tá bem mais alto o teto. E não tá. E onde os acabamentos modernos se tornam até mais funcionais para a melhor sensação do espaço. Então, deixou o teto branco, o piso é escuro, põe um branco lá no seu teto. Põe o mais branco possível e você vai ver que vai aparecer bem mais alto o ambiente. E o que você colocar, banqueta, decoração, vai ficar muito bacana, tá? Ambientes pequenos pedem o uso do espaço aéreo. Ou seja, prateleiras, nichos, procura, assim, definir qual a melhor posição para que esses acessórios não atrapalhem no funcionamento da cozinha. Você não bate a cabeça, não bate um ombro. Tem que definir isso aí antes de você colocar, tá? O balcão vazado permite mais leveza ao visual, que nós já falamos isso lá no primeiro bloco. E você consegue visualizar a cozinha por completo. Facilita até, sabe o quê? Na ventilação e na iluminação. Em ambos os espaços, tanto na cozinha como na sala de jantar ou na sala de estar, tá? Uma cozinha pequena não precisa ser, assim, sem graça, feinha, nada disso. Para dar personalidade e beleza, procure utilizar as cores mais vibrantes como artifício na sua decoração, tá? Agora, um estilo que personaliza a sua cozinha, gente, é o industrial. Esse estilo, ele é especial. E eu vou falar, espera só um pouquinho. O casal vai parar só um pouco. E eu volto já e já te conto tudinho sobre o que é o estilo industrial. Em que época ele apareceu. Por que que foi feito o estilo industrial? Foi numa indústria? Espera aí que eu já te conto. Tchau. Pilates é indicado para pessoas de todas as idades, podendo ser realizado por homens, mulheres e crianças, grávidas e idosos. Ajuda a alongar e fortalecer os músculos, melhorar a força e a flexibilidade. Praticar pilates pode ser considerado um dos melhores exercícios para quem deseja aperfeiçoar a musculatura corporal, eliminar o estresse, corrigir a postura, estimular coordenação motora, evitar doenças cardiovasculares. Vem pro Lume. H3O Lavanderia. H3O Lavanderia. Lavamos roupas de festa, roupas dia a dia, roupas de cama, pelúcias, calçados, bolsas, cortinas, malas, couro, tapetes, carrinho e cadeirinha de bebês. Enquanto você descansa, trabalhamos por você. Delivery, segurança, praticidade e comodidade que você merece. H3O Lavanderia. Rua Drongo, 949. Telefone 3252-3330. Venha nos fazer uma visita. E voltamos com o caso ideal. Você que chegou agora, deixa eu te contar. Nós estamos falando sobre o quê? Cozinhas de apartamento. Cozinhas menores. Não precisa ser só de apartamento. Cozinhas menores, né? Estamos falando sobre ela, dando algumas dicas de como você pode melhorá-la na decoração, em prateleira, nicho, aéreo. Como a gente ganha um pouco mais de espaço. Até inclusive nas cores, eu estou falando, tá? Então, daí você que está aí em casa e quer dar uma mexidinha na sua cozinha, segura a onda aí que agora eu vou falar sobre o quê? Um estilo muito especial que agora está com tudo, que é o estilo industrial. E não precisa ser só para a cozinha, tá? Na verdade, ele foi criado assim para ser um loft, dentro de lofts mesmo, o estilo industrial. Você conhece certinho como esse modo de decorar no estilo industrial? Você conhece? O conceito de industrial, de decoração do industrial, foi em 1950, gente, em Nova York, por volta assim do século aí, de 20, né? 1950, mais ou menos. Na época, os antigos prédios e galpões industriais estavam desocupados, tá? Começaram a servir de moradia. O pessoal entrou para morar. Muitos artistas entraram para morar. Contudo, a aparência original do lugar foi mantida pelos moradores. Deixaram do jeito que estava mesmo. Inaugurava-se, assim, um novo estilo de decoração. Mas não se engane achando que a aparência inacabada e, de certo modo, assim, meio imperfeita da decoração industrial, deixa ela simplista, a decoração mais simplista. Daquelas feitas de qualquer jeito. Contrário. Olha só essas imagens que eu separei para vocês verem. Dá uma olhadinha. Música 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 Para acertar na hora de montar a decor do industrial, algumas características são muito importantes que precisa manter, tá? A gente precisa seguir, manter essas características para dizer que seu estilo é realmente industrial. E é certo que essa tendência prática e contemporânea agrada mentes mais arrojadas e que não se preocupa em deixar muitos elementos à mostra, né? Afinal, é isso que leva a personalidade para o espaço. Olha, deixa eu te falar. A primeira característica de uma decoração industrial é o cimento queimado e concreto aparente, tá? Tanto do piso como nas paredes. A aparência é rústica, é áspera, inacabada. É o ponto forte da decoração industrial. E nada melhor que o concreto, tá? Nada melhor que o cimento queimado mesmo para imprimir, né? Deixar imprimida essa sensação no ambiente, tá? Portanto, gente, invista em paredes e chão revestidos com a técnica que existe muitas técnicas de pintura ou até mesmo considere a possibilidade de construir bancadas, balcões, cubas de concreto e deixe-os assim, sem nenhum acabamento. Vai ficar muito legal e vai trazer a característica da indústria industrial, da decoração industrial para dentro do seu ambiente. Outra dica legal são os tijolinhos à vista. Ai, gente, tem até em papel de parede, hein? Os tijolinhos de barro são outra marca do estilo industrial e remete de imediato às fábricas do início e metade ali do século XX, mais ou menos. Eles também são ótimos para deixar o ambiente mais aconchegante e confortável, quebrando um pouco a frieza dos materiais como o aço que tem, né? O concreto. Também muito usados nesse tipo de decoração. Então, se você gosta, acha legal, pode colocar o papel de parede com estilo, assim, de tijolinho aparente. Hoje temos o tijolinho avermelhado, como se tivesse sido tirado, tá ali rústico, né? Tirado, acabaram de tirar o seu revestimento. Tem no papel de parede o tijolinho à vista branco, pintado, né? Então, hoje, o papel de parede imita o tijolinho, assim, muito. E vou falar para você, fica muito legal. Fica muito legal mesmo. Pode colocar na sua sala, na cozinha que nós estamos falando, sobre cozinha industrial, mas dá para você colocar nos cantinhos da sua casa e deixar com esse ar aí, meio de galpão, aí, meio anos 50. Legal, hein? Ó, no outro é capricho na iluminação. É outra dica, hein? A iluminação indireta vem das luminárias, que ficam suspensas. Ou as de chão também, né? Que precisa estar presente na decoração industrial, tá? Então, outra dica é apostar no uso de lâmpadas lâmpadas, ligadas diretamente na fiação. Fica muito legal, hein? Dispensando lustre e outros tipos de suporte. Então, a lâmpada mesmo, ligada ali na fiação. Claro que, gente, todo cuidado. Chama um profissional para fazer isso e deixar um negocinho bem feito. Não é gambiarra que eu estou falando, não, tá? Não vai achando que é gambiarra. Vai lamar e tá bom. Não, não. Tem que tomar cuidado, gente. Deixa bonitinho esse negócio, tá? Ó, janelas e portas amplas. Aquelas, quanto maior, melhor. Galpões e fábricas precisam de janelas e portas amplas para garantir acessibilidade. Então, é a hora que a gente, para chamar o estilo, tem que ter também. E ele vai dar maior ventilação, iluminação adequada. Então, é claro que essa característica também deve estar presente na arquitetura do estilo industrial, tá? Outra dica é, prefira esquadrias de ferro ou de aço com os vãos fechados por vidro. Fica legal, viu? Integração de ambientes, sabe? Esses ambientes integrados é outra característica desse tipo de decoração. Quando o estilo industrial surgiu e os grandes galpões passaram a ser ocupados, todos os ambientes compartilhavam do mesmo espaço, que seriam os lofts, né? Ou seja, nada de barede, divisória, e quanto mais integrados, melhor, tá? Então, a única coisa que deixa mais escondidinho é a área íntima, né? Que seriam os quartos e os banheiros. O restante fica tudo no mesmo cômodo. Dessa forma, você também valoriza a convivência e relações sociais dentro de casa. Igual está acontecendo agora, né? Nós estamos todos juntos, o tempo todo. Aliás, também é uma característica forte da decoração que, por sinal, ganha lado a lado com o estilo industrial. Uma decoração que é bem forte mesmo e moderna são as tubulações, as instalações expostas para reconhecer de pronto se uma decoração é ou não é industrial. Esse é o ponto-chave, né? Procure por canos e tubulações de água, gás, ar-condicionado, energia elétrica, tudo que estiver exposto no ambiente. Eles são a base da proposta do estilo industrial. Se você vê, e hoje, olha, não precisa ser o encanamento feio, não. Hoje você vai lá, compra uns bem bonitos, viu? Que dá até dó de pensar em colocar dentro de uma parede o negócio e deixar para fora mesmo, viu? Uma dica para inseri-los de modo mais harmônico na decoração é mandar pintar com uma cor viva e contrastante. Vermelho, uva, o verde, fica lindo, viu? Móveis, eletromésticos, na hora de pensar na mobília, prefira as de aço, madeira maciça ou ferro. Os móveis antigos também são uma boa pedida para esse tipo de decoração. Já para os equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, prefira os de aço inox, tá? Eles que vão ficar legal. Eles podem vir tanto no estilo vintage como com um estilo mais moderno, arrojado. Você que escolhe aí, você que vê, tá? Algo interessante de se tornar, de notar na decoração industrial que você pode fazer na sua cozinha é que a aparência inacabada e imperfeita dos revestimentos do piso, teto, chão, são contrastados com o design arrojado e moderno dos móveis e dos eletos. Ou seja, na decoração industrial há sempre espaço para mesclar o rústico e o bruto com o sofisticado e elegante, tá? Outra dica para a sua cozinha ficar legal e ficar no estilo industrial são as cores, tá? Um aspecto fundamental de qualquer decoração são as cores. Elas marcam o estilo proposto no ambiente e são decisivas para o sucesso ou fracasso da decoração. Em uma decoração de estilo industrial, por exemplo, as cores sóbrias e neutras compõem a base do ambiente. Mesclando com o tijolinho. Nesse caso, prefira sempre o branco, o preto ou o cinza, tá bom? As cores vibrantes não estão descartadas. Elas podem se integrar também na decoração, mas de um modo mais dosado, equilibrado. Geralmente, são utilizadas para algum detalhe, tá? E mais utilizadas são as primárias mesmo, uns que são azul, amarelo, vermelho. Um quadro bem legal, gente. Bem pintado, com muita cor forte. Fica muito legal, hein? Nossa, tem umas telas aí, coisa mais linda. A arte faz parte dentro do estilo industrial. Então, você pode comprar um quadro, pintar se você for um artista nato aí dentro da sua casa. Pinta um quadro bem bonito para você colocar no estilo industrial que fica lindo. Por fim, mas igualmente importante de ser mencionado, se você deseja mesmo mudar o seu estilo de decoração, sem gastar muito, né? Que eu acho que é essencial, ou sem fazer um quebra-quebra, a opção mesmo, então, é investir em revestimento, alto adesivos ou os papéis de parede, tá? Existem modelos que imitam muito com perfeição. Todos os revestimentos que eu falei aí, tá bom? E é facilmente para a gente encontrar. E fica muito, muito, muito a cara do estilo industrial. Pense nisso, hein? Tá bom? Deixa a sua cozinha aí, mesmo pequena, cheia de estilo. Não quer industrial? Quer retrô? Busca o estilo retrô, que você vai encontrar muita coisa bacana. Nós já até gravamos aqui, no nosso Casodeal, sobre o estilo vintage e retrô. Procura lá no YouTube que você vai achar, tá? Tá bem legal o nosso programa sobre isso. E deixa, deixa a sua criatividade rolar. Ah, não tenho tempo, não é lá. Chama o bom profissional. Eu sempre bato nessa tecla, porque ele vai te ajudar e muito, tá bom? Gente, o Casodeal acabou. Ai, que dó! Um beijo gigante para todo mundo, gente. Gente, máscara, pelo amor de Deus, se cuidem. Ó, lava a mão, uma mão lava a outra. Lavem as mãos, vamos cuidar dos nossos idosos, das nossas criancinhas. E eu mando um beijo gigante para minha mãe e para as Marias, né? Que estão dentro de casa, tão quietinha. Tá difícil de manter, mas tão quietinha. Um beijo gigante para elas e para todas as senhorinhas que estão se cuidando dentro de casa. Um abraço virtual, assim, muito apertado em cada um, porque agora a gente não pode se abraçar. Mas eu mando esse abraço gigante para vocês, tá bom? Deus abençoe todos. E olha, vamos cuidar, né? Daqueles que estão dentro de casa, tá bom? E deixa a decoração com o caso ideal. O importante mesmo é cuidar daqueles que estão dentro de casa e que amam a gente, tá? Um beijo gigante para todo mundo. E até a semana que vem. E vai saber, viu? Deixa eu te contar. Cada vez vai ser de uma forma a nossa gravação aqui. Vai se acostumando aí até o negócio normalizar, tá bom? Caso ideal, TV Paraná. Manda um beijo gigante para todo mundo aí. Se cuidem. Vamos nos cuidar, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.